E aí você, Isabel? E aí, Juju? E aí, Maria Eduarda? O Gabriel tá joia, mas ainda tá ligerinho assim, ó. Com o vagão, a câmera lenta. O braço atrás. É bem câmera lenta. Tenta pintuar e bater perto. Olha aí! As princesas já entraram. Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha a perna, Juju! Vamos lá. 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 Viva! Eu não vou estar aqui dentro, porque realmente, essas pessoas são boas, isso. Vamos, Gabi! Vamos, vamos! E a gente não tem pegado! É a banda da cama, até lá! Juju, pega a raia da porta! Tá muito com a raia! Tem que ir para a raia da porta! Vai parar lá, que eu vou mandar! Bala, andando em grau, até lá! Fala, Gabi! Fala, Gabi! Fala, Gabi! Fala, Gabi! Fala, Gabi! Fala! A gente tem que tomar porra daí! Fala! Fala! Fala, Gabi! Fala! Fala! Música 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 Descansou Música Vamos comer direito Música 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 E aí